Música Olá, pessoal! Meu nome é Fernanda Teixeira e hoje vamos falar sobre o Enem. Então, hoje a gente vai falar sobre uma questão do Enem, que é da prova de 2018, do Caderno Azul, questão número 3 de inglês. Vamos lá! O que você faz quando você vai começar a ler um texto? Veja a fonte do texto. Dá uma olhadinha que esse texto foi escrito e tem lá, South Asian Englishes, ou seja, está falando sobre inglês da Ásia do Sul, do Sul da Ásia, ok? Então, a gente já tem uma noção de onde esse texto vem. Dá uma olhadinha que ela fala, Então, as pessoas disseram para ela, não escreve inglês, pois não é a sua língua nativa. Então, ela retruca essas pessoas que falam para ela não escrever inglês, dizendo Ou seja, a minha língua eu consigo dizer o como eu me sinto. E aí fala, a poetisa Kamala Das, como muitos escritores indianos, escreve suas obras em inglês, apesar de essa não ser sua primeira língua. Nesses versos, ela, letra A, usa a língua inglesa com efeito humorístico? Não, ela não está dando humor nessa fala. Ela está fazendo esse poema como uma forma de falar para a sociedade, com licença, essa língua é minha, não tem humor nesse poema. Letra B, recorre a vozes de vários escritores ingleses. Ela não cita outros escritores, ela mesma escreve por ela própria. Letra C, adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa. Não, pois ela fala que não é distorcido, é a língua dela. Letra D, demonstra consciência de sua identidade linguística. Certinho, letra D, ela sabe que a língua dela é a identidade dela. Então, correto. E letra E, reconhece a incompreensão na sua maneira de falar inglês. Não mesmo, ela sabe que ela pode ser compreendida falando a língua que é dela. Inglês misturado, mas é dela. Guys, have a good luck and see you. Bye bye! E aí E aí E aí E aí Obrigado.